O que é isso? O que é isso? O que é isso? Acredita, aí, 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 aí Passa aí a perna Desculpa, posso pegar uma? Vai desse pé para cá, esse Pé na esquerda atrás Pega, pega Pega, pega Pega Vai só pegar dentro e na queda, príncipe Bora Troca a queda com ele, vai Vai projetar Dois pontos Dois pontos Dois pontos Tá levando, Sérgio Agora tranquilo Vai controlar a pegada Mostra Aê, pouco a pouco a hora, Sérgio Vai ganhando aí posição Isso Tranquilo Juiz Juiz Cai errado os poucos É dois topos de cima Por isso Deu o ponto de baixo, não, viz Ali, senão Não, não, não Não, não, não 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 Isso Tranquilo Não, não Não, não Não, não Já a gente é pegada Já, Sérgio Isso A gente é pegada Puxa na calça! qualquer gosta vai beber no outro lado dos três vai para ir no outro lado e tem nada de volta agora agora pelo menos O que que é, Gisele? Bina, Bina, Bina! Segue o Gisele, Gisele! Oce, Gisele! Tira o braço! Vina Sena! Vina Sena! Vina Sena! Adianta sua barra! Empurra ele, repõe, Gisele! Empurra ele, repõe! Empurra com força e repõe, Gisele! Empurra ele e põe na guarda. Faz pegada, Gisele. Não esqueça da pegada. Empurra ele, Gisele. Empurra a cabeça, Gisele. Empurra o tiro de frente com ele. Põe na guarda, Gisele. Tira o quadril de frente com ele. Agora faz sua pegada. Empurra, empurra, empurra. Não fala não. Empurra, empurra. Mãe? Pelé a cara sem folda. Empurra. As a cara sem trago de frente com ele. Obrigado.